Na manhã desta quarta-feira, dia 10 de março, o governador Mauro Carlesi, acompanhado do ministro da educação Milton Ribeiro, do vice-governador Wanderlei Barbosa, da secretária estadual de educação Adriana Aguiar, fará a entrega de 114 ônibus do transporte escolar que atenderá os 139 municípios tocantinenses. De acordo com o governo do estado, os veículos modelo Core 1, que tem a capacidade de transportar 29 estudantes sentados, foram adquiridos através de recursos de emenda parlamentar do senador Eduardo Gomes, do deputado federal Carlos Henrique Gaguin e também com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. O ato de entrega será realizado no Palácio Araguaia às 10 horas da manhã e será transmitido ao vivo pelas redes sociais do governo do estado, através do Facebook, do Instagram e do Youtube. O ato de entrega será realizado no Palácio Araguaia às 10 horas da manhã e será transmitido ao vivo pelas redes sociais do governo do estado,